Início do ano, pra muita gente também é uma corrida por uma oportunidade no mercado de trabalho, arrumar um emprego. Consultora de carreira explica, pra você manter seu currículo atualizado, e isso é fundamental se você vai buscar um emprego. O currículo é o cartão de visitas. Então, pra você ir para o próximo passo numa seleção, você precisa ser chamado para o próximo passo. E quem vai fazer isso com você é o seu currículo. Então, o currículo tem uma importância fundamental, que é exatamente lhe inserir no movimento da possibilidade do emprego. Sem ele, você não chega nem para o próximo passo. A objetividade no currículo é fundamental. Mas, principalmente, o que as empresas precisam saber hoje é quais são as habilidades que você tem, o que é que você tem de diferencial, e como você contribuiu para os resultados das empresas onde você esteve trabalhando anteriormente. Então, mesmo que você tenha, entre aspas, um trabalho que pode parecer pra você o seu trabalho do cotidiano, você pode dizer, mas, Ana, eu só fazia atendimento. Você não só fazia atendimento, você atendia pessoas, e esse atendimento tinha um significado, um resultado pra empresa. Fale sobre isso, escreva os resultados. E aí, você, de repente, é chamado pra entrevista de emprego. Tá preparado? Não. Estar preparado pra essa entrevista é essencial se você quer a vaga, viu? Empresas buscam pessoas bem informadas. Veja comigo essas dicas. Na entrevista, é fundamental que você tenha a certeza de que você está dando o seu melhor. Então, ó, entenda primeiro que empresa é essa, qual é o ramo de negócio, de onde é que ela vem, quais são os objetivos dela pro futuro. Você pode dizer, mas, Ana, como é que eu vou saber disso? Simples assim. Vai na internet. A maioria dos sites, gente, dessas empresas falam de visão da empresa, de metas para o ano, da quantidade de unidades que ela tem, do que ela já fez, de quem são os clientes dessa empresa. Então, você vai entender o que é que essa empresa faz na prática. Isso vai ajudar muito. Você já não vai se sentir um peixe fora d'água quando for fazer a entrevista. E o recrutador vai, ó, ficar antenado nisso. Vai ser importante pra você. E por conta dessa pandemia, tá? Muitas entrevistas de emprego são pela internet. Pra aumentar a sua chance, pra você ser contratado, fique atento ao local onde você vai fazer essa videoconferência. Pense que aquilo ali é a sua oportunidade pra ser visto pela empresa. Então, cuide do local. Um ambiente onde você tenha uma boa iluminação. Um ambiente onde você possa, inclusive, testar antes a sua conexão. Por favor, tenha mais de uma possibilidade de acesso. Tenha o seu celular, tenha um notebook ou um outro computador, uma webcam. Tenha alternativas. Além dessa questão do lugar e do ambiente, esteja certo de que você vai ter o silêncio suficiente pra você escutar do outro lado aquilo que vai estar acontecendo. Então, se você não conseguir se concentrar, você vai ter dificuldade em relação a isso. Então, o silêncio é muito importante. Agora, gente, na vida real, né? Eu sei que acontece. O gato passa por cima, o cachorro chama, né? A mãe bate na porta. Essas coisas acontecem e acontecem. E se acontecer, simplesmente se desculpa, resolve e continua. Isso faz parte da vida. Tá tudo certo. E nesses tempos, tá? Muita coisa mudou. Uma das coisas que mudou foi o seguinte. A forma como a empresa enxerga o funcionário, tá? E alguns setores também foram afetados. Pra você que não sabe em qual área investir, veja as apostas pra este ano. Muitas empresas não vão retornar pra esse modelo como era antes da pandemia. Entenderam que é possível ajustar pro home office, entenderam que é possível, inclusive, ter ganhos. Temos algumas expectativas pra 2021. Uma delas é... São as três grandes áreas que vão continuar, que cresceram durante a pandemia e vão continuar alavancando resultados. Saúde, tecnologia e e-commerce. E dizem, né, os especialistas nisso, que foi quem segurou a economia mundial. Foram exatamente essas três macro-áreas. Do que é que a gente já vê, digamos assim, um movimento de renascimento, né? De fazer o respiro de novo e de continuidade. Área de finanças, a área de direito, de uma forma geral. Já numa continuidade, o pessoal de contabilidade. Então, veja, não são áreas que estão na ponta, mas são áreas de base, como nós chamamos. Ou seja, elas estão embaixo, meio que segurando ali o alicerce pras coisas acontecerem. Então, se liga. Prestou atenção direitinho?